Eu tô de bofeira em casa, no meu atisado, a mulherada chama pra ir pra balada, eu já tô no clima De estante, só paro na segunda, feijado, volto, bebê, parei, tô chamando, abri, virei Bota com a vizinha, acabou com a estrutura, agora eu estou solteiro e ninguém me segura Eu nasci pra te amar, que carinho vou te dar, meu amor é você Quando ela chega na balada, a galera pira, acha massa, avisa que ela chegou E ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele, já bloqueou do zap, já excluiu do face Bem bofeirinha, solteira e tanta de angelar, hoje ela perde a linha, angelar Você fica molhada com minha boca É nas bebê delas descendo, o paredão já tá batendo, mulherada já tá louca, não vai prestar Andava de bolsão alvado, e o Uber era luxo, subiu pra tua cabeça, esqueceu da gente na pobreza Se eu te caíra, tudo é sua, se eu te esquecer, tudo é sua Ela vai pra zezinha, mas nunca sozinha, tá sempre coligada com mais amiguinhas Ela faz a decidinha, ela já tá embrazando, sentando, sentando, sentando E vai ser já, né